Olha, realmente depender da saúde pública é um drama, viu? Em São Cristóvão, uma mulher tenta há mais de três meses fazer uma ressonância magnética no ombro direito. Ela faz uma verdadeira peregrinação, mas tudo isso em vão. E o pior, enquanto isso, as dores só aumentam. Ela não consegue trabalhar direito. Ela precisa do exame para iniciar o tratamento e tentar auxílio-doença do INSS. Quem conta essa história é o repórter Diego Barros. Dona Josefa tem um problema de inflamação no ombro direito. Ela é auxiliar de higienização hospitalar e utiliza bastante o braço para fazer esta limpeza, esse serviço braçal. Há sete meses, ela começou a ter essa bursite, a inflamação do tendão. E há dois meses, ela luta para conseguir fazer uma ressonância magnética. A requisição está aqui, mas até agora, desde setembro, a senhora não conseguiu fazer este exame. Por que, dona Josefa? Porque está com muita dificuldade à saúde, como você sabe. E eu já recorri no centro de referência da mulher, no João Alves, só que no João Alves não pode fazer com contraste. E o médico exigiu com contraste, porque aí eu tenho que ver o que é que eu tenho no ombro direito. Se é problema de coluna, entendeu? Então, até agora, eu recorri o quê? O balanço geral. Para ver se ele dá um jeito, porque eu estou sempre me afastando da empresa. E estou sempre em casa, né? O INSS sempre está me reprovando. Então, resolvi procurar o balanço geral. E está difícil trabalhar sentindo dor, né? Está difícil. Ontem eu trabalhei o dia todo no Hospital João Alves. Eu trabalho no Hospital João Alves. E eu trabalhei, quando é hoje, eu fico só de repouso. Nesta pasta aqui, inclusive, vários relatórios médicos, resultados de exames, tudo isso a senhora vem colecionando desde quando o problema surgiu, né? Isso no começo do ano. Inclusive, ela estava me relatando agora há pouco que o problema começou a descer para a coluna. E está doendo a coluna também. As costas doem. Tudo, a coluna, a lombar, tudo me dói. Entendeu? Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Eu ganho um salário mínimo, eu não posso pagar. É 800 reais desses exames. Pois é, gente. Esta é a situação de Dona Josefa, que trabalha numa empresa terceirizada, que presta serviço ao Hospital de Urgência de Sergipe. Ela, lá no hospital, já tentou, inclusive, no Uzi, ver se consegue adiantar parte desses exames, mas não conseguiu e ela ainda fica nesta situação de não conseguir tratamento, não conseguir se encostar pelo INSS para ter mais tempo para se dedicar à saúde. Diego Barros, para o Balanço Geral. Olha, a nossa produção não conseguiu contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde para nos dar aí alguma informação sobre esse caso dessa senhora. Nós vamos acompanhar. Tchau. Tchau.